Poucas pessoas estavam frequentando o Jardim de Alá. O Piatã precisava de uma reforma. Itapuã tava abandonada. A aula de Itapuã tá linda. Eu nunca vi uma coisa tão bonita em minha vida. Agora sim, é um novo Jardim de Alá. Piso novo, esporte, saúde, tamo junto. Piatã tá show de bola. Posso caminhar, posso malhar tanto de dia quanto à noite. Depois de parede, tubarão, barco e boca do rio, a nova opa chega ao Jardim de Alá. Piatã e Itapuã. Viva nossa aula! Prefeitura de Salvador. Trabalhando em toda a cidade e pra todo mundo. Tchau, tchau.